Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos falar sobre o Grande Gustav, de longe o maior canhão da Segunda Guerra Mundial. Foi desenvolvido no final dos anos 30 pela Krupp, com um claro objetivo em mente, destruir a impressionante Linha Maginot, um conjunto de fortificações francesas que protegiam a fronteira entre a França e a Alemanha. No entanto, devido a inúmeros problemas técnicos envolvendo a sua construção, o Grande Gustav ficaria terminado apenas em 1941, meses depois da queda da França, em junho de 1940. Era uma arma verdadeiramente impressionante. Pesava mais de 1.300 toneladas, media mais de 47 metros, e apenas o seu cano media 32 metros e meio. Tinha uma altura de quase 12 metros e exigia uma força de 250 homens, apenas para montá-lo em 3 dias. Sem contar os 2.500 homens necessários para construir os desvios ferroviários, necessários para sua deslocação no campo de batalha. Devido a sua grande dimensão, tinha sempre ao seu lado dois batalhões completos de artilharia antiaérea para protegê-lo de eventuais ataques aéreos. O seu calibre era de 800 milímetros. Apenas em termos de comparação, o calibre dos grandes canhões do supercouraçado Bismarck, o maior couraçado alguma vez construído na Europa, tinha um calibre de apenas 380 milímetros. Devido ao seu enorme peso, o grande Gustav deslocava-se em cima de dois trilhos ferroviários. Podia disparar dois tipos de projéteis. Um altamente explosivo de 4.800 quilos, que podia atingir um alvo a até 48 quilômetros de distância e um outro desenhado para a demolição de bunkers, pesando mais de 7 toneladas e que podia atingir alvos a até 38 quilômetros de distância. O seu projétil altamente explosivo podia criar crateras de até 9 metros de profundidade, enquanto que o seu projétil de demolição podia penetrar em até 7 metros de concreto armado, sendo, portanto, capaz de demolir todos os bunkers construídos durante a guerra. O grande Gustav entraria em combate apenas uma única vez durante o cerco de Sebastopol, na Crimeia. Em fevereiro de 1942, o Super Canhão foi enviado para a frente oriental, sendo necessário um trem com 25 vagões e com uma extensão de 1,5 quilômetro. O grande Gustav começou a ser montado em março de 1942, na região de Sebastopol, e ficaria pronto para disparar em junho. Entre os dias 5 e 17 de junho, o Super Canhão faria 48 disparos, lançando sobre a cidade de Sebastopol mais de 30 mil toneladas de explosivos. No dia 6 de junho, entraria para a história, ao ter sido capaz de demolir um depósito soviético de munições escavado 30 metros debaixo de uma montanha. Para além disso, esse depósito também tinha um reforço de 10 metros de concreto. No entanto, ao fim de 9 impactos diretos das suas bombas de 7 toneladas, o grande Gustav conseguiu destruí-lo por completo. Após a queda de Sebastopol, o grande Gustav seria desmontado e enviado para o extremo norte da frente oriental, com a missão de destruir a cidade sitiada de Leningrado. O canhão foi montado a cerca de 30 quilômetros da cidade. No entanto, no último momento, a ordem foi cancelada e o grande Gustav passaria o inverno de 1942 e 1943, simplesmente parado na região. em abril de 1945, nos últimos dias da guerra, o canhão foi destruído pelos alemães, que temiam que o mesmo pudesse cair nas mãos dos aliados. No entanto, os aliados conseguiriam capturar o seu irmão, o Dora, que apesar de ter sido montado em Stalingrado, não chegou a disparar um único tiro em toda a guerra. O grande Gustav, não passou de uma grande peça de propaganda para Hitler, já que como arma de combate, foi muito pouco eficiente, tendo participado em apenas um único combate. a todos. A CIDADE NO BRASLE